temos aqui o teste com uma caixa que o William Renovato fez de praticamente sucata coisas que ele achou, coisas que deram pra ele, aproveitou os alto-falantes, uma caixa que já devia estar meio sambada, prendeu as coisas lá e saiu tocando e deu um bom resultado, se inscreva no canal dele porque de vez em quando vai publicar algum vídeo e siga um link que vai estar embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, pra vocês assistirem e ouvirem esse vídeo na sua íntegra porque eu não reproduzo normalmente as coisas inteiras por conta de que sempre implica em direitos autorais e o Google vem e pune o meu canal, não é? Então aqui vocês têm um link embaixo, caso vocês tenham curiosidade, visitem o canal dele, por favor se inscrevam porque é colega nosso, não é? Faz parte desse grupo raro de pessoas que bota a mão na massa e sai construindo coisas, é um grupo pequeno no nosso país, não é tanta gente assim, você sabe que no mundo todo parece que tem 500 mil pessoas, 500 mil pessoas, não é assim uma quantidade tão grande, se você considerar a população do mundo inteiro, não é? boa noite pra vocês, o link vai estar embaixo